Olha aí, a monarquizinha aí, Mob Reis A monarquizinha é, é meio cabose assim, caborese É pra equipe, essa daí, é da equipe, faz um que aí Sem entrega, né? E ainda ela é torcedora do Vozão Ceará Olha aí, só na lenta Fica com o estilo, né? Bora, você se inscreva aí no canal Deixe seu joinha E acione o sino, que a gente vai estar mandando os vídeos Quase todo dia, viu? Esqueça não Da equipe aí, da oficina, Mob Reis Beleza? Um abraço aqui também, rapaz Aqui o meu irmão Sabuga aí, ó Mexendo noutra monarquizinha que tá, lói Sabuga, e aí? Quer que tu dê aí pra equipe? Vê aí Vê aí, galera aí Se inscrever aí Se inscrever no canal aí Da equipe Mob Reis Da equipe Mob Reis Puta porra Aqui em Tato e Paca Tô indo de Jesus, viu?